Olá! Hoje eu quero falar com vocês sobre um conceito muito diferente que pouca gente fala e eu quero usar o exemplo do Steve Jobs. Lembra do Steve Jobs? Quando ele ia dar palestra, que roupa que ele usava? Lusa de manga comprida preta, calça jeans, um cinto e um sapato preto. Aí ele ia falar, não sei aonde, o que roupa ele usava. Lusa preta, de manga comprida, calça jeans, cinto preto e sapato preto. Aí no outro dia ele ia trabalhar com que roupa que ele tava? Lusa de manga comprida preta, calça jeans, cinto preto, sapato preto. Você acha que um dos maiores, sei lá, gênios, caras, empreendedores, empresários, transformadores da atualidade e ia usar roupa preta, blusa preta, com calça jeans todo dia porque ele não tem dinheiro? Por que que ele usa isso? Por que que ele fazia isso? Já parou pra pensar? Pois é, hoje eu quero falar com vocês sobre o conceito do minimalismo ou menos é mais. O que que significa esse termo minimalismo ou menos é mais? Principalmente nós, mulheres, a gente tem muito essa tendência a querer muita roupa, muito sapato, muito acessório. E isso, muito, muito, muito tudo, né? Homens muito, sei lá, muito chapéu, bonés, sei lá o que que é muito. Mas enfim, a gente tem muito essa tendência de querer muito, muita coisa. E quanto mais a gente tem, mais energia a gente dissipa com aquilo que a gente tem. A gente pode até achar que quanto mais a gente estiver, mais satisfeita a gente vai estar, mas na verdade acontece o oposto. Quanto mais a gente tem, mais a gente quer e menos satisfeita a gente quer. Então, inúmeras pessoas hoje estão adotando esse estilo de vida minimalista e talvez você não precise adotar o minimalismo com aquela radicalidade toda, né? As pessoas, elas realmente, quem adota o estilo de vida minimalista, eles realmente têm bem poucas calças ou blusas, sapatos, enfim, qualquer coisa que seja. Talvez você não precise adotar isso com essa, esse rigor, digamos assim. Mas você pode começar a pensar nesse conceito do minimalismo. A gente não precisa ter aquele tanto de tipo de blusa que a gente nem usa muitas vezes, né? Acho que a gente usa, já falaram, tem um estudo que fala, eu não sei se é 20% ou é 30%, mas enfim, nem que seja 80% das roupas que a gente tem. A gente não usa estudo, mas na maioria das vezes a gente tem as nossas preferidas e a gente já fica abusando, usando aquela mesma. E aí tem sempre uma, duas, três, quatro, aquelas que, ah, eu não uso, mas pode ser que um dia. Já tem um ano, dois anos, três anos e você fica com aquilo lá entulhando, né? Quando a gente vai pensar nisso, até na... e como aquilo traz, a gente olha e tá aquele tanto de coisa, aquele tanto de coisa pesada e a gente sem usar. A gente pode doar isso para as pessoas que estão precisando, a gente pode liberar espaço no nosso guarda-roupa, por exemplo, para que mais outras coisas cheguem. Isso não se trata só de roupa, nem de bolsa, nem de acessórios, se trata de tudo na vida. Talvez a gente não precise ter tanta coisa entulhada dentro da estante ou no escritório. Então, quanto mais limpo for, mais a nossa cabeça está descansada. Isso ajuda também a gente a diminuir estresse e ansiedade. Por quê? Quando você tem muita coisa, aquilo manda muita informação para você. Inclusive, menos abas do computador é melhor. Você consegue menos abas, mais produtividade. Por quê? Quando você vê aquele tanto de abas no seu computador, o seu cérebro entende que você tem muita coisa para fazer. E mesmo que aquela aba só esteja guardando alguma coisa que você não quer apagar, enfim. Mas a mensagem que o seu cérebro tem é de que você tem uma dívida ali, que você tem que resolver alguma coisa. Então, quanto mais coisa a gente tem, mais dívidas, digamos assim, nós temos. Mais coisas a não se preocupar a gente tem. Então, quanto menos, mais o nosso cérebro está livre para aquilo que realmente importa. Fora a outra vantagem de economizar dinheiro. Conheço pessoas, você também conhece, talvez seja uma delas, e não tem problema nisso. Mas que, às vezes, estão meio apertados financeiramente, mas que compram, 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 porque precisam, precisam, precisam. E onde vai parar isso? Talvez se você conseguir diminuir, não o que é essencial. Existe uma frase aí, um texto que circula na internet, que fala que se você economizar não sei quantos cafezinhos, ou não sei quantas saídas e tal, você seria milionário. Mas não se trata de economizar naquilo que é essencial, mas se trata de economizar naquilo que não é essencial. E muitas vezes a gente não precisa ter 30 blusas. 30 blusas não são essenciais. Então, a gente pode economizar aí, ter uma vida muito diferente. Então, é isso. Recomendo que você assista, se você quiser conhecer mais, um documentário no Netflix chamado Minimalismo. Ele é muito bom, então tem esse conceito. E, mais uma vez, você não precisa adotar aquele completo estilo de vida minimalista, mas você pode, sim, diminuir muitas coisas que você tem na sua casa e você vai ver como você vai se tornar mais leve. Tá, jóia? Um beijo e a gente se vê aqui durante essa semana, muito bombante com o nosso desafio. Sete dias sem reclamação. Então, aproveita também, procura aqui na página, em algum lugar tem falando sobre o desafio, pra que você também possa se transformar cada vez mais. Tá, jóia? Conto com você aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!